Do lado do prefeito de Terezina Firmino Filho, que está aqui conosco E Elivaldo Barbosa também já está aqui Elivaldo Barbosa, boa tarde pra você Boa tarde Boa tarde, prefeito Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal do Piauí Já começo tratando deste assunto com o senhor A situação dos moradores lá na Avenida Boa Esperança Como é que vocês pretendem conduzir essa questão? Eu gostaria de afirmar de forma bastante clara para toda a cidade Especialmente para a Zona Norte Que essa não é uma questão nem política E nem de outra natureza É uma questão da natureza técnica Veja só, a Zona Norte de Terezina Ela é uma zona que foi conquistada Das áreas dos rios e das lagoas É a área mais baixa da cidade de Terezina Historicamente, a Zona Norte sempre foi sujeita a inundações Aliás, graves inundações que ao longo do tempo apareceram Ao longo do tempo também Várias obras importantes foram feitas Como é o DIC Como as obras de galerias e drenagem Que o projeto Lagoa do Norte está fazendo Que fizeram com que desaparecesse da Zona Norte As grandes enchentes que existiam no passado Até cinco anos atrás, no meio do inverno Qualquer jornalista que estivesse começando sua carreira Quisesse fazer uma matéria Bastaria ir lá na Nova Brasília Bastaria ir lá no Mar Frens Bastaria que conseguiria tirar foto De uma área alagada Conseguiria retratar o sofrimento daquelas populações Sofrendo com isso Tá certo? Então o projeto Lagoa do Norte Vem dar uma nova roupagem para a Zona Norte de Terezina Uma das questões levantadas foi sobre a segurança do DIC Então por conta dessa questão levantada Foi contratada uma consultoria Que analisou para saber Se esse DIC que está aí Que foi feito na década de 80 Na época do governador Hugo Napoleão 1984, 85 Se ele é seguro Veja só As obras que foram feitas no passado Não quer dizer que essas obras hoje Não sejam seguras Seguras Veja o que aconteceu por exemplo Lá em Cocal Na Barragem de Algodões Então é necessário que haja responsabilidade Em relação a essas obras Que colocam em risco A vida das pessoas Que tem a obrigação De garantir a segurança da vida De milhares de famílias Isso não é pouca coisa Quer dizer Por exemplo No Piauí como todo Nós temos várias barragens feitas Na década de 70 e 80 Que hoje nós não sabemos Se essas barragens são seguras Que eventualmente pode acontecer O mesmo acidente A mesma tragédia Deus nos livre Mas pode eventualmente acontecer E que vai danificar Que vai prejudicar A vida de centenas Milhares de pessoas Então Foi feito o estudo Para saber se esse DIC Se ele é seguro E a resposta E é importante dizer para a cidade Que não Não é seguro É importante que nós possamos Cuidar desse DIC Quer dizer que existe um risco De ele ceder Existe risco De ele se romper E é importante Eu acho que a mensagem Da palestra hoje Eu acho que não foi bem percebida A própria reportagem Não destacou A mensagem principal Dos técnicos Que foram contratados Com recursos do Banco Mundial Técnicos que tem Que tem formação Especializada Que tem credibilidade Boa reputação Analisaram a segurança Do DIC E concluíram que O DIC não é seguro É importante que a gente Tenha consciência Porque se eventualmente No futuro acontecer Algum tipo de tragédia Deu do livro Que isso aconteça É necessário que a gente Possa dizer que isso aí Que não foi evitado Porque Houve Omissão Nós não podemos ser omissos A informação técnica Ela é relevante É importante E tem que ser levada a sério Não se pode dizer Diante de uma informação Dessa Que a decisão Sobre como tratar o DIC É uma questão política Foi O Ministério Público Então tratou o assunto Da maneira equivocada Absolutamente Veja só Existe um posicionamento Técnico De que O DIC É É inseguro Então é necessário Que nós possamos Tomar todas as medidas Para garantir A segurança De toda a Zona Norte Afinal de contas São mais de 200 mil pessoas Que lá vivem E que tem sua vida Dependendo Desse tipo de segurança É importante Lembrar no passado Especialmente o pessoal Que tem cabelo branco O pessoal mais velho Como é que eram As enchentes da Zona Norte Como é que eram As enchentes da Zona Norte Antes do DIC Como é que eram As enchentes da Zona Norte Antes do projeto Lagoa do Norte A gente não pode Tratar a realidade Apenas como Uma manifestação Do nosso desejo Existe uma realidade Sobre essa É que nós temos Que atuar Então a prefeitura Não pode Desconsiderar Um relatório Com a gravidade Dessas conclusões Que mostram Que o nosso DIC É inseguro Nós temos agora Que buscar recursos Para fazer um projeto Para regularizar E para garantir A segurança do DIC E a segurança Das famílias Que moram Na Zona Norte Não é questão política É uma questão De respeito A vida De respeito A segurança De toda aquela região Então é uma medida Que o senhor É obrigada A gestão É obrigada Claro Isso não é medida Qualquer Isso não é medida Simples Nós não estamos Falando da vida Da vida De uma pequena Comunidade Estamos falando De 200 mil Pessoas Que moram Na Zona Norte O projeto O projeto O projeto Lagos do Norte Prevê Esse reparo Esses reparos Prefeito Basicamente Nós vamos trabalhar Agora A partir da conclusão Desse estudo Que nós vamos trabalhar Agora para garantir A segurança É urgente É emergencial Olha Essa é uma questão Que é de natureza técnica Então é necessário Que nós possamos entender melhor Acho que foi prudente O Ministério Público A pedir 90 dias Para estudar Estudar O relatório Obviamente Que é necessário Que o Ministério Público Possa ter Especialistas Vocês que entendam O que está no relatório Afinal de contas Um entendimento desse Precisa ter Uma equipe multidisciplinar Que tenha capacidade De entender a mensagem Entender os estudos E possa obviamente Fazer algum tipo De comentário Acho que O que aconteceu De manhã Não pode ser interpretado Como uma briguinha De Uma associação Contra a Prefeitura Ou coisa do tipo Não Não é intervenção Do Ministério Público Para resolver uma questão De natureza pública Não O que foi colocado De forma decisiva E grave É que o nosso DIC Tem problemas sérios E que nós temos Que fazer alguma coisa Então Não estou nem Estou falando Em passar a avenida Fazer isso Ou fazer outra hora É dizer A conclusão Foi muito mais grave Que o DIC Tem problemas E a gente tem Que enfrentá-los Sob pena De a gente estar Cultivando Pela nossa missão Uma tragédia No futuro Que nós não queremos Então Não é uma coisa qualquer É uma coisa séria Então a gente não pode Trabalhar Com uma briguinha De comunidade Uma briguinha política Fulano de tal Que não gosta do prefeito Não Não é isso É uma coisa séria É uma coisa importante Para a vida De mais de 200 mil pessoas E por isso Que nós temos Que levar a sério É para isso Que eu fui eleito prefeito Para levar os problemas a sério Eu não posso Não posso ser omisso Diante de uma informação Como essa Não posso Fazer de conta Que não existe Botar dentro da gaveta E daqui a 5, 10 anos Ser cobrado por isso Daqui a 15, 20 anos Ser cobrado por isso Ali tem problemas políticos Localizados Tem problemas políticos Partidários Isso é Isso é uma coisa Que já está com o tempo Agora Nós não podemos Confundir Esse tipo de comportamento Com as conclusões Que foram chegadas Com o relatório Nós não podemos A partir de uma Questão de natureza Política De briga comunitária De achar Que essa é uma questão Menor Porque não é O que está sendo Colocado de forma Bastante clara É a gravidade Que nós estamos Correndo na Zona Norte O nosso dia Que tem problemas E é necessário Que a partir Dessa constatação A gente possa ter Um plano de ação Para garantir Que ao longo do tempo Nós não tenhamos Problema lá Mas é uma coisa Que pode acontecer Hoje, amanhã, depois? Essa é uma questão De natureza técnica E a gente sempre Está importante Até um próprio debate Com os técnicos Que realizaram esse estudo Acho que é uma agenda Que está em aberto E acho que Quer dizer Acho que é uma coisa Que tem que ser perseguida Até para que a população Possa entender A gravidade do momento E a gravidade Dos resultados Que foram colocados Para esse estudo Então O senhor Noronha Está participando aqui Através do 99040322 Dizendo que A Avenida Boa Esperança Foi construída pelo governo Alberto Silva E o governo Hugo Napoleão Fez a interligação Das Lagoas Está fazendo aqui Uma observação Bom, prefeito Vamos falar agora A respeito de outros assuntos A prefeitura tem a intenção De fazer com que seja Utilizado Mais O mais rápido possível Os corredores dos ônibus No transporte coletivo Quando é que isso deve acontecer De que maneira Esse ano de 2018 É basicamente O ano no qual Nós teremos em atividade Esse novo modelo Nós teremos O início desse modelo Vai ser por região Cada região vai Receber A inauguração Dos seus terminais Assim como Dos seus corredores As novas linhas de ônibus No seu novo formato Com os ônibus troncais Fazendo as linhas Entre os terminais E o centro Terão todos Acondicionado Enfim Todo esse novo modelo Entra a partir da zona sul Que vai ser ainda No início do próximo ano Na sequência Teremos a zona sudeste A zona norte Nós temos Que aguardar Até o início O final do primeiro semestre Do ano que vem É uma região Que está tendo problemas Gravíssimos O consórcio Que faz o gerenciamento Lá do transporte coletivo A prefeitura Inclusive já notificou Administrativamente Esse consórcio É um consórcio Que precisa mudar Sob pena De não ter condições Pode ser cancelado O contrato Corre o risco Corre o risco Nós já estamos Na zona norte Na zona norte O consórcio Puti Infelizmente ao longo do tempo Ele tem cometido Várias falhas Na prestação do serviço Foi notificado Renotificado Enfim Já está existindo Um diálogo Já está exaustivo Em relação a esse consórcio E eventualmente Ele poderá até Perder a concessão Nós estamos trabalhando Para que isso não aconteça Para que os problemas Possam se resolver E o último consórcio E o último setor A entrar em vigência Vai ser Lá da região leste Nós começamos agora O terminal de integração Da região leste Está andando bem O que fica lá Na Na Kennedy Na zona botânica No final da Kennedy E já começou também O que fica lá No cruzamento Da Horácio Ribeiro Com a Jânio Quadros Agora prefeito A zona sudeste Aqui já tem Um trabalho De experiência Lá no final de semana No terminal Itararé Essa experiência Já mostra Que o sistema Vai já começar A operar Com toda a eficiência Que foi programada No plano diretor de transporte Esse modelo Ele é um modelo novo E exige Da parte do poder público Um gerenciamento diferente Exige por parte das empresas Um outro tipo de comportamento Exige também Da parte da população Um outro tipo de comportamento Então esse é um processo De aprendizado E aprendizado De todas as áreas Então é necessário Que a gente possa Ter muita tranquilidade Para que Os erros Que foram apresentados Durante esse processo Transitório Embrionário Eles possam ser Aprendidos E que a gente possa Superar ao longo do tempo Mas eu acho que tem sido Uma experiência Bastante exitosa Esse piloto Ele tem tido Essa capacidade De ensinar E mostrar Aquilo que deve ser superado Bom, prefeito Só para a gente falar Mais a respeito Dessa história Do consórcio Da zona norte O que fica prejudicado Se houver um cancelamento De contrato É a obra Ou é o serviço A rigor É o serviço Serviço de transporte As empresas Contratadas Através de um consórcio Essas empresas Nos últimos Nos últimos meses Nos últimos anos Elas não tem Cumprido Com o grosso Das suas horas De serviço Não tem Mantido Qualidade mínima Em relação aos ônibus Muita quebra de ônibus Enfim Acho que temos Um problema grave Na zona norte Aí seria nova Licitação Uma medida De cancelamento Do contrato Isso não está Claro ainda Obviamente Para que Um novo consórcio É escolhido Nós teríamos Uma nova licitação Mas temporariamente Existem várias possibilidades Uma prefeitura Faz uma intervenção Uma prefeitura Faz uma contratação direta Algo desse tipo Enfim A coisa está em aberto Nós queremos resolver Nesse final de ano O início do próximo ano Para que De fato Na zona norte Nós tenhamos condições De efetivamente Inaugurar o novo modelo Com os ônibus Já condicionados Com os ônibus Troncais Melhor qualidade Com os ônibus novos Que infelizmente O consórcio Até agora Não mostrou Essa capacidade De assim o fazer Prefeito Outra situação Falar em contrato Desrespeito A situação Da água E abastecimento D'água E esgotamento Sanitário A empresa Que hoje É responsável Pelo serviço Aqui em Teresina Solicitou Já documentou Esses documentos Já foram revelados Publicamente Pedido de reajuste De antecipação De reajuste Da tarifa E também De equiparação Da paridade Da tarifa De esgotamento Sanitário Com o abastecimento D'água Com o da água A SET Tem rejeitado Esse pedido Isso pode ferir De alguma forma A relação administrativa Da prefeitura Que é Que dá a concessão Para a empresa atuar Para a GESPISA No caso atuar Acredito que não Porque o nosso modelo É bastante claro O que aconteceu Ao longo do tempo Se formatou um modelo No qual A GESPISA Recebeu a concessão Da prefeitura Isso E foi firmado Um contrato Entre a prefeitura E a GESPISA Existe uma agência Que tem um mandato Da sua diretoria Para fazer a observância Do cumprimento Desse contrato Do programa Infelizmente A GESPISA Não deu conta Do recado Então o governo Do estado Fez uma Subconcessão Fez um pedido Da prefeitura E a prefeitura Enviou a câmara Municipal Para que eu fosse Autorizada A uma subconcessão Já que a GESPISA Não estava dando conta Do recado Das metas Dos indicadores De eficiência Que o contrato Exigia O governo Do estado Decidiu Que faria Uma subconcessão Traria uma empresa Privada Para cumprir As metas E os objetivos De abastecimento D'água De saneamento Na cidade De esgotamento Sanitário Na cidade De Terezinha Então a câmara Municipal Autorizou A subconcessão Nos termos Que foi feito O contrato Original Do contrato Programa Então o governo Do estado Recebeu Essa concessão Então ele repassou Parcialmente Essa concessão Para o privado Então o governo Do estado Que recebeu Dez bananas Ele só pode Conceder Subconceder Para o privado Menos que dez Bananas Não pode conceder Dez bananas Mais dois maracujás Porque não dá O poder concedente Original É a prefeitura Moral da história Foi feita uma licitação Existe um contrato Entre o governo Do estado E a empresa Águas de Terezinha Esse contrato Ele tem algumas Dissonâncias Entre em relação Ao contrato Programa original Da prefeitura Com a GESPISA E é justamente Nessas dissonâncias Que estão Essas dificuldades De diálogo agora Da empresa Com a O7 Porque em última instância Qualquer tipo De autorização De tarifa E tal Só pode ser feito Através da SED Que tem Que é representante Da prefeitura Nesse processo O governo entregou O que não tinha Seria mais ou menos Não, não sei Eu acho que basicamente O contrato Feito entre o governo Do estado E a concessão Tem Tem Parâmetros Tem cláusulas Que não são necessariamente Iguais As que existem Entre a prefeitura E a GESPISA Ah, entre conflito Então Entre conflito Então basicamente O pedido de aumento De tarifa Foi feito agora Pela empresa Água de Terezinha Era baseado No contrato Que ela assinou Só que Só que A rejeição da SED Ao pedido Que foi feito Pela Água de Terezinha É baseado No contrato Que Original Original Que a prefeitura Fez a concessão Então é fundamental Que nós possamos Aparar essas arestas Para que exista Compatibilidade Para que exista Legalidade Entre os dois contratos Quer dizer O contrato de subconcessão Não pode ferir O contrato De concessão Original Acho que é uma coisa Basilar Coisa que Quer dizer que Eu acho que É Fundamental E qualquer Então nesse caso O contrato da concessão Da subconcessão Tem que se enquadrar No contrato original Claro Claro Qual a ideia Qual o poder concedente Quem foi conceder A prefeitura O que a prefeitura concedeu Concedeu isso Nesses termos Com essas metas Então quem recebeu Essa concessão Da prefeitura Pode até subconceder Parcialmente Mas em que termos No contrato original No contrato original Não pode de repente Criar um outro contrato Com outras regras Com outra motivação Não Não pode Tem que voltar A respeitar O que foi concedido Originalmente Quer dizer O que eu digo Se a prefeitura Concedeu 10 bananas O estado não pode Conceder 15 bananas Nem pode conceder 10 bananas E 2 maracujá Não dá Tem que respeitar O contrato original Então da nossa parte Não tem nenhuma dificuldade Nesse entendimento A gente espera Essa compatibilidade Dito isso Não quer dizer Que nós nos opusemos Nós estamos opondo Ao trabalho Da água de Terezinha Pelo contrário Todo nosso posicionamento É de que Nós precisamos de fato Ter uma melhoria No abastecimento Da água da cidade Nós precisamos de fato Ter mais investimento Em esgotamento Central da cidade E torcemos Torcemos muito Que esse processo De concessão Dê certo Porque a cidade Está precisando A gente sofre Na saúde Com o esgoto Correndo a céu aberto Nas nossas principais avenidas A gente sofre com a limpeza Se você compara Uma sajeta Onde tem Não corre água servida Com a sajeta Que corre água servida Então até a limpeza pública É impactada Pela falta de esgotamento Olha Quando tem Passarinho no rio Puti A gente olha Cheio de aguapé Por quê? Porque o rio Puti É um rio represado É quase que um açude Aqui na zona urbana Então toda essa carga De esgoto Que é jogada no rio O rio se protege Então os aguapés E o capim canarã É uma forma de proteção De filtragem natural Que o rio faz Só para se proteger Então Interessante Essa falta de esgotamento Ela prejudica A nossa qualidade de vida Em vários aspectos Então é fundamental Que a gente possa encarar Melhorar o abastecimento Da água Na nossa cidade E encarar a questão Da falta de esgotamento sanitário Afinal de contas Estamos em pleno século XXI A capital Como Teresina Não pode ter Esse saneamento básico Que nós temos hoje Então Dito isso Quer dizer A gente exige O cumprimento Da legalidade Do contrato Mas a gente tem Toda a vontade A determinação De fazer com que Essa coisa possa andar Porque a população Porque a cidade Está precisando Quer dizer E é importante Que a água de Teresina Que a GESPISA Que o Instituto Todos nós Temos prefeitos Possam estar juntos Para fazer a coisa acontecer Essa é a nossa vontade Você era um crítico Não era um crítico Mas fazia observações Ao trabalho da GESPISA Chegou até a dizer Olha, se não tiver condição De cumprir as metas A gente vai buscar Fazer concessão Com outra empresa O senhor chegou a declarar isso O senhor está satisfeito Com a EGE até aqui? Mas é o nosso papel Quer dizer A prefeitura de Teresina Ela tem um contrato Com a GESPISA Tinha um contrato Com a GESPISA Que foi transferido Para o Instituto de Águas Mas enfim É o papel da prefeitura É cobrar que a GESPISA Vai ser o contrato Infelizmente ela não cumpriu E o próprio governo do estado Admitiu isso Ao contratar um privado Para fazer o papel Que era da GESPISA Então até o momento Nós temos visto Quer dizer Uma movimentação muito grande Dessa empresa pela cidade E nós podemos perceber Que ela está tendo A maior presença Agora nós só podemos avaliar Depois de decorrido um ano Que a A7 vai fazer Uma avaliação dos indicadores Em termos de eficiência Em termos de metas alcançadas E assim por diante Nós não podemos antecipar Nenhum tipo de resultado Porque isso compete a A7 Através de determinados critérios Determos instrumentos Previstos no contrato Quer dizer Não é o prefeito Fimino Filho Que vai achar Que a água de Teresina Está fazendo um bom trabalho ou não É a A7 através de estudos técnicos Ou até através de embasamento Através de seus parâmetros Que vai dar um parecer Dizendo Olha Nós avançamos nesse sentido Nesse sentido Nós não avançamos nisso daqui E exigir Que se possa cumprir Nos anos seguintes Prefeito Só para a gente Falar mais um pouco Da administração Muita gente perguntando Sobre concurso público Aqui no 99040322 Inclusive sobre o concurso unificado Que foi realizado em 2016 Existe possibilidade de convocação São vários cargos Em tela Nesse concurso Vários cargos Já estão sendo chamados Já foi chamado o pessoal Da procuradoria Já foi chamado o pessoal Do meio ambiente Já começou a ser chamado O pessoal da assistência social Já começou a ser chamado também O pessoal lá do planejamento Enfim Estão sendo gradativamente convocados E acredito que no início Do próximo ano Todos os cargos Para os quais foram feitos O concurso Vão estar preenchidos Acredito que lá Para março, abril Esse concurso Ele foi homologado agora Em setembro Agora prefeito Do início do ano Eu lembro que o senhor Lançou uma série de medidas Austeras E contenção de recursos E contenção de despesas Melhor dizendo Para permitir Para impedir Uma situação caótica Na parte financeira Agora Encerrando praticamente O exercício de 2017 O pior já passou Nessa matéria Em relação a A A Problema financeiro A ameaça O equilíbrio financeiro Da prefeitura Eu rezo que sim Espero que sim Torço que sim É difícil Traversar um ano Como o ano de 2016 É difícil Atravessar um ano Como o ano de 2017 Porque basicamente Nós tivemos Uma queda de receita Tão grande Que não apenas Nossos investimentos Né continuidade Das obras Ficaram ameaçadas Mas a Própria manutenção Da cidade Então Aquela velha Ameaça Que a gente tem Pairando Se de repente Todos os serviços Municipais Não funcionarem mais Se de repente A prefeitura ficar Como o governo do estado Teve na década de 80 Teve na década de 90 Quer dizer Atrasando a folha 3, 4 meses E as escolas não funcionando Os hospitais fechados A limpeza não funcionando Isso para mim É o pior dos pânicos Que eu sou Meu pior pesadelo Quer dizer Acordo Acordo a 3, meia da manhã 4 horas da manhã Com esse pesadelo Na cabeça Mas graças a Deus Nós estamos superando Superando 2016 Superando 2017 Nesse ano Como é um ano De recomeço De nova administração Não apenas Nós fizemos ajustes Redução de despesas Só em despesas correntes Nós reduzimos Mais de 32 milhões de reais Fizemos também Redução Em relação A estrutura administrativa Poupamos aí Mais de 12 milhões de reais E também Nós procedemos também Aumento de receita É importante que se fale Não tenha medo de falar Que nós tivemos Um aumento De tarifas Por exemplo Em relação A taxas Que foram criadas Que anteriormente A prefeitura não criada Mas foi feito isso Para que a prefeitura Tivesse a sua sanidade Financeira Pudesse chegar Até o final Do ano Então nós estamos No final Desse ano Esse ano está passando Graças a Deus Está terminando Graças a Deus O 13º Está sendo pago Agora no dia 15 Foi antecipado Graças a Deus E a gente está torcendo Que ano que vem A gente possa ter Uma Uma reversão Do quadro Na economia brasileira A economia brasileira Está crescendo 0.8 Está começando Mas 0.8 Em relação A quem está no fundo Do poço É exatamente a mesma coisa Nós estamos no fundo Do poço E permanecemos No fundo do poço Uma pequena brechazinha Para o próximo ano Então vamos reforçar Nosso otimismo Que ano que vem A coisa vai ser melhor Que nós tenhamos Mais crescimento econômico Que o Brasil Escolha bem Se o próximo presidente Independente que ele seja Que no ano seguinte O Brasil cresça mais Que a gente tenha mais recursos Que a gente possa Possa realizar Todos os nossos projetos Porque esse ano Também foi um ano De muito projeto A gente A gente sentou Muito com as várias secretarias Com os vários órgãos Organizando projetos Para o futuro O centro da cidade Agora mesmo No domingo Começamos uma Experiência no centro Já sinalizando O que nós queremos fazer No centro Para os próximos anos Buscando financiamentos novos Como lá com O pessoal da CAF Que é o Banco Latino-Americano De Desenvolvimento Econômico Buscando novos recursos De mobilidade urbana Buscando Enfim Acho que esse ano Foi um ano de planejamento Plantamos boas sementes E esperamos Que nos próximos anos A economia reage Que essas boas sementes Possam também Servir para que a gente Traga mais qualidade de vida Para a nossa Terezinha Tá